Na caixinha estão as lembranças da Bianca, uma cadelinha da raça Lulu da Pomerânia, que era uma das paixões da Nicole, que tem vários cães. Para agradar os melhores amigos, ela comprou esse petisco, um snack dental care. O agrado era principalmente para a labradora, mas quem comeu foi Bianca. Deixei em cima do sofá do meu quarto, na hora que eu cheguei tinha comido uns três, eu falei, não é seu, eu briguei com ela e tudo mais. E após isso, mais ou menos uns quatro, três dias depois, ela começou a adoecer. Bianca começou a passar mal depois de comer os petiscos. Aproximadamente três dias após, ela ficou muito prostrada e vomitando bastante. Imediatamente, ela foi levada ao veterinário. Ficou dez dias internada. Chegou a voltar para casa para passar uma noite com os outros cachorrinhos e com a família. Mesmo tomando muitos remédios, precisou voltar às pressas para o veterinário. Morreu de insuficiência renal depois de muito sofrimento. Ela necrosou a língua, perdeu a língua, fez cirurgia de retirada de útero. Foi muito sofrida aqui em casa, porque ela chegou a voltar aqui para casa um dia antes de morrer. Ela veio a óbito. Nossa, a gente sofreu muito aqui em casa. Para poder beber água, ela tinha que sugar a água e ela folgava, porque entrava água dentro do nariz. Então, foi muito complicado para a gente. Só agora, depois de denúncias de vários tutores sobre a morte de cães que comeram petiscos everyday sabor fígado, lote 3554 e o Dental Care, lote 3467 da empresa Bassar, que Nicole entendeu o motivo da morte da cadelinha. A fábrica, que fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, foi interditada pelo Ministério da Agricultura. Os produtos contaminados foram retirados do mercado. Pelo menos 12 cães já morreram e há suspeita de que dezenas foram intoxicados em vários estados do país, incluindo Goiás. Temos conhecimento de quatro casos, quatro consumidores foram ouvidos, sendo que em um desses casos o animal morreu. A gente pede que os consumidores, outras vítimas que tenham animais, que tenham sido intoxicados, procurem a delegacia o mais brevemente possível para que possam ser ouvidos e tomadas providências cabíveis. Nicole já fez um boletim de ocorrência e vai fazer um segundo na delegacia do consumidor. Ela vai levar uma parte da embalagem e a nota fiscal de compra do petisco. A gente está muito revoltada aqui em casa, acho que é para ter justiça mesmo, para ter justiça, porque foi a nossa bebê que foi. Então a gente ficou bem muito adiado, então é mais para ter justiça mesmo.